Olha, o mês do idoso, aqui, forte, firme, sabe hoje de manhã o que eu falei pra ele, Carlos? Feliz aniversário, Laje, e que eu tenha a saúde que você tem aos 82 anos! Feliz aniversário, Laje, e que eu tenha a saúde que você tem aos 82 anos! Deus que proteja todos vocês, como hoje eu faço a liberdade, eu decidi falar com a minha alma. E vamos lá, o nome da minha poesia é Abrace o Mundo e Dança. Nascemos na mesma agitada era. No mesmo mês, dia e primavera. Alma, estamos depois dos 80. Uma estrela no céu nos orienta. Um punhado de razões para sobreviver e saber com a enigmática sorte conviver. O tempo, minha gente, não perdoa, mas a vontade continua em contemplar o céu e a soberana lua. Valorizada foi a alvoroçada juventude. Cantei, estavas comigo, estavas comigo e ao pouco comigo envelhecendo. Cantei, cantei o amor, a saudade e a magnitude na caminhada. Os rostos fui esquecendo. O mundo é um grande e luxuoso salão. Nele, vivemos ouvindo uma só canção. Abrazem, abracem o mundo e suavemente dansem. Até que o corpo estenuado se canse. Estamos juntos, minha velha e fiel companheira. Desde a nossa primeira florida primavera. Minha alma, minha amiga, me espera. Partiremos juntos, mesmo que não queiras. Alma, minha alma, minha alma e os amigos do tempo se foram. E os amigos e irmãos, aonde estão? Suas almas ficaram ou partiram? Não chores, não chores. Nós somos poetas. Partiremos juntos. Voando em asas deltas. Sairemos levando fantasias, poesias. E aí, gozão. Feliz aniversário do Rio Grande do Sul.